E esse é um plano, gostou? O que importa mesmo? A gente pegar o dinheiro dele e dar o fora que eu não vejo a hora E aí vai poder se casar, né? Ah, credo, não viaja, né? Vai ter? Você voltou? Thalia, há quanto tempo que eu não te vejo Viu Thalia, ela voltou, eu falei que ela ia voltar Viu Thalia Vídeo Pequeno Talk Oi gente tudo bem com vocês? Oi! Que ótimo! Como você tá? Faz tempo né? Faz tempo. Oi Nini, tudo bem? Você tá bem? Nossa, finalmente, eu achei que ia morar em Nova York. Nunca! Tudo bem com você? Quanto tempo antes? Será que é agora que eles voltam? Eu acho que não. Duvido muito. Federico, nós precisamos conversar. E dessa vez será que a gente vai conversar sempre mesmo? Então vamos. Vamos. Onde a gente pode se sentar? Aqui né? Meninas, vocês podem dar licença, que eu preciso conversar com o Federico. Bom, podem conversar tranquilamente que a gente vai lá pra cozinha, fazer o almoço. Hum, vejava, eu tô com falta. E você? Ai, é lasanha. Lasanha? Hum, eu gosto. E essa moça aqui pode tirar? Vou tirar. Que que é isso aqui? É o que? Ai, é do... das nossas apresentações. Sério? Depois eu posso ver? Pode ver. Então, o que aconteceu? Eu quero mais. Aham. Não posso ter o que eu quero. Nossa, Maitê, quanto tempo. Eu senti essa falta. Eu senti saudade mesmo de ser mortinha assim. Pena que acabou, né? Não vai voltar. O que é essa garota aí? Essa aqui é a Mercedes. Eu não sei se ela não vai olhar, entendeu? Eu não vou trabalhar com o Federico. Mas Zico, e como é que? Por onde anda o Federico? Oi? Ah, mãe, o Federico volou? Eu tava no Mercedes. Eu sei que seria ele assim. Ela errou, ele voltou. Então, gente, se o Federico voltou, agora eu sou super alívio. Eu não sei como o pai do reencontro do Zico, né? É, não seria uma boa ideia. Ficou no passado, ficou no passado. Não é mesmo? Ficou no passado. Não é mesmo? Sei que você quer pensar que é totalmente meu. Baby, entendo você. Foi embora. A gente nunca mais veio agora, né? Sério mesmo? Foi embora. Graças a Deus. E o Yuri também. Nossa. Facundo, o que você está espionando aí? Ué, você não quer saber o que vai acontecer com esses dois? Curioso até todo, mas a gente já sabe o que vai acontecer. E viverão felizes para sempre. Não, eles não vão ficar juntos. Como não? Eles foram feitos um pro outro. Mas esqueceu que o Lucas vai voltar pra Buenos Aires? Se colocar isso nessa cabeça não te dão, né, Mimi? Claro que não. A Milagros contou pra mim que ela vai pra Buenos Aires e vai levar o Lucas junto. É, como assim? Então quer dizer que nós vamos perder nosso amigo pra sempre? Sim. É triste saber disso, mas é o que vai acontecer. Não. Não, Mimi. Não. Lucas, esse tempo todo no New York foi muito bom. Conheci lugares, conheci pessoas. Mostrar as coisas que eu queria fazer. Ai, Federico, eu fico muito feliz por você. Você sabe que todo esse tempo eu estive aqui torcendo pra que tudo desse certo. Sim, eu sei disso. Mas seria muito melhor se você tivesse vindo comigo. Realmente, mas o melhor foi o Unificado. É que eu comecei com os Panteras Angelicais. Eu tô vivendo a minha vida e você fez a sua lá, né? Certo. E falando nisso, e o Alejandro? Tem visto ele? Ai, semana passada eu estive com ele. Ele fez algumas coisas, tentou me matar, roubar todo o meu dinheiro. Mas ele pediu o perdão depois, a Thalia fez ele pedir. Mas eu perdoei, a gente tá amigo até. Nossa, isso que eu acho muito bem com você. Porque o perdão tem que vir de todos. Eu acho que eu devo perdão a ele, né? Sim, a gente vai encontrar com ele semana que vem. Aí você pode conversar com ele e vai dar tudo certo. Como anda as coisas pros meninos? Ai, tá muito bom. Logo mais a gente vai fazer a nossa primeira apresentação. Eu sou muito ansioso. Nossa, muito legal. Mas falando nisso, entre música e essas coisas, A gente poderia gravar na última música e eternizar isso, né? Já tá na hora. Como assim uma música? Sim, seria a última música, né? Nossa, seria legal. É, mas agora vamos almoçar porque já está pronto. Vamos. 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 Estreme-se com o seu beijo. Me diga seu coração. Me diga. Você vai me abraçar. Esta noite, baby. Eu ficarei para sempre, sempre, sempre. Verdade sim. Sim. Bang. Bang. Coloque sua mão sobre mim. Não se preocupe. Apenas chegue perto de mim. Tchau. 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 De nada.